110 alunos de escolas públicas ou que participam de aulas em centros sociais assistiram o filme Nada a Perder no cinema desse shopping em Aparecida. Vim assistir o filme Nada a Perder, estou com uma expectativa muito grande e quero pegar o exemplo do Bispo Edir Macedo para mim. O evento foi em parceria com a Secretaria de Assistência Social da cidade. Dar nesse filme o exemplo de vida, o testemunho de vida, como é que ele chegou lá. Nada mais importante do que esses jovens, adolescentes, essas crianças também, verem esses relatos e você quando vê um filme você se identifica, ele vai ver ali que o Bispo começou como uma criança simples como eles também e aonde ele pode chegar vendo esse testemunho de fé. É uma iniciativa linda porque a maioria delas nunca vem no cinema. Então, para mim, é muito importante. Os estudantes não desgrudaram os olhos da telona. Para muitos, uma oportunidade rara. Baseado em fatos reais, Nada a Perder conta os detalhes mais importantes da vida do Bispo Edir Macedo. Inspira persistência, determinação e mostra momentos históricos no país. O filme também virou aula para mil alunos das faculdades Fã Padrão. Eles foram com a família assistir a uma sessão nesse shopping do setor aeroviário. Quando o aluno é universitário, toda a família participa desse projeto. A família sacrifica para aquele filho, aquela pessoa da família estudar e formar. Então, a família também está preocupada em ter essa pessoa com a formação. E quando chega-se essa fala e essa colocação da mensagem que é colocada de não desistir, a família toda entra no projeto e está aqui hoje participando. Hans Miller é professor de direito e diz que depois do cinema, o filme vai ser debatido também em sala de aula. Levarei em sala de aula para trabalharmos uma dinâmica. Se houve ou não violação durante o período militar, do governo militar, que foi de 64 a 85. É a história, uma história de superação de um dos maiores líderes religiosos desse país e passa nesse contexto. Então, levaremos também para a universidade esse conhecimento aqui hoje do cinema. É uma aula diferente. Após o término do filme, nós abriremos o debate em sala para comentar sobre o contexto histórico. E é um filme que as pessoas têm que ter a mente aberta. Então, foi bem legal. É muito bom também para nós alunos fugir desse ambiente de sala de aula para poder agregar novos conhecimentos. E pelo comentário de todas as pessoas que já assistiram, é um filme muito bom. O cinema ficou lotado, o que confirma o sucesso de bilheteria em todo o país. Ministro, o que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo bispo de Irma Seda? Se eu fosse o senhor, eu cancelaria esse contrato. No meio de toda essa confusão com as investigações contra a sua igreja, reunir tanta gente pode parecer provocação. Você está mexendo com gente muito poderosa, Jim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí